Meus amores, vamos ter que cuidar da galinha, né? Já mostrei como é que corta. E eu já abri assim, vamos dar uma continuidade aqui pra vocês. Bom, meus amores, eu vou ensinar vocês como é que corta, tá bom? Primeira coisa, você vai fazer um quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Nesse quadradinho, você tá demarcando aonde tá o fiofó da galinha. Você vai enfiar a faca nessa posição aqui, ó. Ó pra vocês verem. Olha aqui, tá vendo? Dando pra ver? Olha pra vocês amores. Eu fiz o quadradinho, enfiei a faca e vim cortando aqui assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou terminar de cortar esse quadradinho direitinho. Olha, sem estourar nenhuma tripinha. Vamos cortar aqui esse quadradinho bem direitinho. Olha. Segura aqui, ó, o firibumbe. Siribumbe, será o nome disso aqui? Pra cortarmos. Pra não ferir nenhuma tripa. Pra não dar porqueragem no nosso frango. Algumas pessoas talvez não consigam fazer isso aqui de primeira, né? Inicialmente. Mas é só continuar que uma hora pega a prática. Prontinho. Tiramos pra fora aqui, ó. Agora você vai pegar com a sua própria mão e vai abrir um pouquinho. Dá uma quebrada, tá vendo? Aqui tem um ovo, ó, pra vocês verem. Isso aqui é um ovo. Vamos cortar isso aqui direitinho, né? O galo já foi aberto. Aí eu tô mostrando agora abrindo a galinha. Que eu tava esquecendo de mostrar como é que a gente abre ela. Fazendo isso aqui, ó, nessa posição aqui, o que vai acontecer? Isso aqui é um ovo, tá bom? Você vai vir aqui nesse local aqui do pescoço. Passar a faca. E vamos desgrudar o papo. Onde fica o papo? Nessa posição aqui, ó. Que é onde fica o papo. Você vai pegar a faca. Pegar o corinho aqui, ó. Aqui você consegue encontrar o papo. Essa é uma área escura. Você vai conseguir pegar a faca. E cortando nesse mesmo formatinho que eu tô cortando aqui. É desse jeito que a gente cuida de uma galinha caipira, tá, meus amores? Com bastante cuidado, com bastante higiene, bastante jeito. Né? Os mosquitos não tem como a gente colocar pra fora porque o cheiro vai longe, né? Com bastante cuidado você vai tirando, descolando o papo sem quebrá-lo, sem estourá-lo, tá bom? Não precisa correria, é jeito e prática. Olha, meus amores. Olha pra vocês verem, ó. Isso aqui é o papo, ó. Eu vou tirar ele todinho pra gente poder tirar as tripas. Agora eu vou dar uma aberturinha aqui, né? De novo, no frango. No frango não, na galinha. Isso aqui é a galinha. E o papo tá saindo inteiro. Olha aqui o bolinho, ó. Tá saindo super inteiro. E você vai colocando sua mão e você vai pegando e puxando aos poucos. Sem fazer muito esforço, tá bom? Ó, aqui tá o papo aqui já desgrudado. Agora eu vou desgrudar o resto. Com a sua mão mesmo, se você quiser usar uma luva, você usa. Eu não me importo, então por isso que eu não tô usando. Isso aqui é pra jogar fora. Aqui tem a lixeirinha que eu tô usando aqui, ó. A lixeirinha pra não fazer, né, sujeirada. Vamos voltar aqui. Já com o frango aberto, vocês vão tirando assim, ó. Olha pra vocês verem. Vocês vão ver que eu vou conseguir tirar isso aqui inteirinho, sem quebrar nada. Ó, essas coisinhas aqui são ovos, mas eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Não é pra tirar essa gordura fora, não. Essa gordura aqui não vai pro lixo, não, viu? Isso aqui serve até de remédio. Descar o fígado. Bora botando pra fora. Com bastante cuidado. Ó, tem mais ovos aqui, ó. Essa galinha, ela ia produzir muito. Olha, meus amores. Olha como saiu. Não tem sujeira. Não tem nada de ruim aqui. Vamos desgrudar essa gordura, né? Essa gordura aqui é uma gordura limpa, uma gordura sadia. Como eu falei, tem gente que usa até pra remédio, e é verdade. Aqui, ó. O que ficou dentro da galinha foi a gordura, né? E alguns ovinhos que vamos tirar também. Isso aqui é ovo, ó. Ó, essa galinha ia produzir muito. Isso aqui são ovos, tá vendo? São ovinhos. Ia produzir muito. Vamos tirar aqui, né? Esses ovinhos. Que eu vou dar pros gatos, esses pequenininhos. Vou separar ele pra dar pros gatos. Aqui, tá separado pros gatos. E vamos primeiro agora cuidar dessa tripa aqui. Depois eu termino aqui com o frango. A gente vai limpar isso aqui tudinho. Meus amores. Agora aqui tá a tripa, ó. Da galinha. Como vocês podem ver, não tem nada estourado. Esse aqui é o coração. Se você quiser focar mais um pouquinho. Esse aqui é o coração. Ele não joga fora. Então a gente vai cortar o coração aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o coração. Vamos separar. Esse aqui, ó. Esse aqui é o fígado da galinha. Tá vendo? Também não se joga fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui ele. Porque o fígado tem um fele bem aqui, ó. Que se cortar ele, ele vai margar a galinha toda. Então você vai cortar. O fele, gente, pra quem não sabe, é uma coisinha verdinha, tá? Fele, fel. A gente fala fel. Vamos cortar o fígado sem cortar o fel. Separando ele. Aqui, ó. Isso aqui é o fígado. Separou. Agora. Aqui tá o papo. Aqui tá as tripes. Isso aqui a gente não usa, tá? Aqui tem um ovo. Aqui tem um ovo de galinha. Porque eu vou abrir pra vocês. Vamos separar agora a moela. Que todo mundo ama moela, né? Então vamos separar a moela. Vai depois cuidar dela. E vamos tirar agora, meus amores, o ovo. Ó. Ó o nascimento. Olha pra vocês verem. Um ovo perfeito já dentro da galinha, né? Esse aqui a gente vai dispensar no lixo. Isso aqui é tudo lixo. Aqui, ó. Isso aqui é tudo lixo. Enquanto isso, eu vou colocar essa galinha dentro. Vou colocar essa galinha dentro da bandeja. Enquanto eu abro o outro galo pra vocês. Na verdade, ele já tá aberto. Eu só vou terminar de cuidar nele. Meus amores, já foi aberto, né? O frango. Vamos cortar aqui o papo igual eu fiz com a galinha, tá bom? Isso aqui é um galo. Olha, pra vocês verem que eu tô fazendo igual eu fiz com a galinha. Bastante cuidado, tá vendo? Olha. Isso aqui é aula. É como se fosse uma aula que eu tô dando pra vocês. Passo a passo, na prática. Não é só falando. Eu tô mostrando pra vocês o passo a passo. Pra vocês que nunca cortou uma galinha, nunca, não sabem como cuidar. Vocês podem ver esse vídeo passo a passo e fazer que vai dar super certo. Eu garanto a vocês, tá bom? Vamos tirar tudo aqui pra poder limpar tudo junto por dentro. Olha, tá vendo? Não estourei o papo. Que lindo, né? Agora, deixa eu cortar isso aqui. O frango, o frango não. O galo, como ele é um pouquinho mais velho, é o tamanho desse esporão dele. Isso aqui é tirado a camada, né? O galo, devido a ele ser um pouquinho mais velho, ele se torna mais duro. Vocês vão ver um pano aqui, pessoal, mas pra não espingar na minha roupa, tá? Sou doido ou não? Tô brincando. É bom vocês saber que é pra não espingar na minha roupa, né? Bom, como eu tava falando, como o frango é um pouquinho mais velho, né? Que é um galo, não é um frango, é um galo. Um frango é um galo mais velho. Ele é um pouquinho mais duro. Até os ossos dele são mais duros. Essa aqui é a diferença, né? Da estrutura da galinha para um galo. Vamos abrir ele igual fizemos. Ó, ele é bem resistente, na verdade. Né? Vamos dar mais uma cortadinha aqui. E a faga tá só por Deus. Vamos passar, ó aqui, ó. Vamos passar o papo para dentro do frango, tá vendo? Joguei ele aqui. E vou fazer igual eu fiz com a galinha. Eu vou abrindo ele. Eu vou colocando minha mão por baixo. E a levantando, né? Igual eu falei, quem quiser usar uma luva, né? Mas eu gosto de sentir na pele. Aí eu vou tirando as coisas, né? Meus amores, agora eu tirei tudo, né? Esse aqui é o que estava dentro do frango. Que é o que a gente usa. Que é o coração, a moela e os fígados. Né? Eu vou limpar isso aqui tudinho, ó. Eu vou limpar tudo e já volto para vocês. E aí, galinha, também eu vou fazer a limpeza e volto para vocês, tá bom? Meus amores! Prontinho, acabei de limpar tudo. Como vocês podem ver, olha. É assim que fica depois de uma limpeza, tá bom? O frango mais velho, a carne dele é mais vermelha. Mas é tudo limpinho, ó. Não tem nada nas costelas. E é assim que fica limpadinho. Agora, vocês correm para o outro vídeo para vocês verem como é que se cuida de uma moela para o vídeo não ficar muito grande. Vou estar cuidando da moela no outro vídeo. E vai ter mais um vídeo mostrando como você corta o frango caipira. Então é isso. Quem gostou, deixa um like, um abraço, um beijo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.